Vamos agradecer a Deus por mais um dia, pela vida que pulsa em nossos corações e nos permite sentir, amar e sonhar. Agradecemos, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo alimento que nos nutre e pela água que nos refresca. Por cada pequeno milagre diário que muitas vezes passa despercebido, mas que é prova do Teu amor e cuidado constante. Por cada momento de alegria e até pelos desafios, pois eles nos moldam e nos aproximam ainda mais de Ti. Neste momento, Senhor, também agradecemos pela capacidade de aprender e crescer, pelas oportunidades que nos são dadas e pelos obstáculos que nos fortalecem. Que possamos sempre olhar para o futuro com esperança, sabendo que Tua presença nos guia e nos protege em cada passo. Que nunca nos falte a gratidão no olhar e que possamos sempre reconhecer as inúmeras bênçãos que derrama sobre nós. Que nossa vida seja um constante louvor a Ti e que cada ato de amor e bondade reflita a gratidão que sentimos em nosso coração. Amém.